De volta com o JR23 pra você que nos acompanha. Que bacana, né? Tá aqui em mais uma semana, encerrando aí o mês número 7 do ano e você dando o privilégio da audiência. Que legal, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de marcar, compartilhar, hashtag JR23. Isso nos ajuda muito. E é claro, a gratidão na audiência qualificada aqui do JR23. Prestação de serviço você também encontra aqui na tela da TV que mostra você. Amanhã, sabadão, você vai acordar cedo, vai assistir a Seleção Brasileira. Daqui a pouquinho tem as informações do Mundo da Bola. A gente vai falar sobre a preparação das meninas. E tem também a Operação Arrastão da Limpeza, que acontece todo final de mês. Que é um serviço que deu certo na cidade, é modelo de Franca pra outras cidades. E amanhã tem 28 bairros que serão atendidos. Tiago, vou lá pra redação e ele tem as informações pra gente. É a Operação Arrastão da Limpeza, isso é muito importante, né Tiago? Exatamente, Samuel. E dessa vez ela vai abranger aí 28 bairros que integram a chamada região norte da cidade. Que vai lá do bairro Santa Adélia, próximo ao pronto-socorro infantil. Até os jardins Ipanema e também Cambuí. Passando pelo sítio Petrópolis, Miramontes e toda aquela região. Viu, Samuel? A exemplo das edições anteriores, os caminhões vão estar percorrendo as ruas a partir das sete e meia da manhã, recolhendo todos os materiais que não são mais utilizados, os inservíveis, que devem ser separados e deixados sobre as calçadas. Aliás, Samuel, a Prefeitura recomenda pra que a população faça isso já na noite de hoje. pra que amanhã de manhã, quando os membros ali da Secretaria de Meio Ambiente passar pelos locais, possam fazer a recolha desses inservíveis. E essa é uma das ações mais intensas da Prefeitura. A ação ajuda também, inclusive, no combate a diminuir a proliferação do mosquito causador da dengue. Pois é, realmente, tem muita gente que acha que vai chegar lá e que... Oi, bom dia, Samuel, tudo bem? Sou do caminhão da limpeza, vim aqui... Não, não é assim que funciona. E eles não entram na sua casa também. Então você tem que deixar antes. E tem gente também que acorda 15 pra meio-dia, coloca lá na porta... Ah, não passou aqui. Não, não pode, né? A pessoa tem que colocar no horário pra que seja feito o recolhimento. Aliás, vamos falar quais são os bairros que serão atendidos. Joga aí na tela pra você, na nossa arte. O atendimento no bairro Santa Adélia, Cite Petrópolis, conjunto habitacional João Ribeiro Conrado, Jardim Antônio Petralha, Parão, Cambuí, Ipanema, Marambaia, Maria Gabriela, Planalto, Redentor, no Samuel Parque, Samuel 5, lá no Miramontes também, no Parque do Horto, Dom Pedro I, no Parque dos Mutirantes, Doutor Carrão, Moema, Recanto Itambé, Campo Belo, Dom Bosco, Dora Maria, Nova Franca, Residencial Olavo Pinheiro, Vila Gozoem, lá na Vila Santa Terezinha e também no Prolongamento, e na Vila Tótoli, os 28 bairros que serão atendidos. Samuel, meu bairro não tá ali, não vai ser atendido, quando é que será que vai passar aqui na minha região? Se não passar dessa vez, se não foi nessa operação, a Secretaria de Meio Ambiente tem um telefone, onde você pode agendar o recolhimento do material, do guarda-roupa, do sofá que tá aí na sua casa, 3711-9440, 3711-9440, você liga lá e agenda o dia pra que o caminhão vá até a sua casa e faça o recolhimento. O que não pode, gente, é jogar lixo em área que não deve, né?